Hoje eu vou fazer uma caminhada com o Rogel Rogel, agora 18 horas agora Vamos percorrer 5 quilômetros Eu vou encontrar a velocidade Vamos usar a velocidade máxima que você conseguir A 110%, ou seja, a mais do que você consiga Para a gente poder eliminar calorias Certinho, Rogel? Beleza, vamos lá Vamos agora, vamos percorrer 5 quilômetros E vamos marcar aqui, pessoal, para você ver o trajeto nosso Bora! Vamos lá, Rogel! Pessoal, estamos subindo aqui a Avenida dos Estudantes Vamos até o final dela Depois vamos ali perto do hotel Então vamos descer ali, bora, Rogel! Estamos aqui na Avenida dos Estudantes Vamos lá, Rogel, mais um pouquinho, vamos, vamos Tem que cansar, caminhada Que não cansa não é caminhada, né, Rogel? Melhor ficar em casa assistindo lá no sofá da televisão Marabona, bora, 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 luta! Então aí, pessoal, nós queremos fazer uma denúncia E olha só o fogo aqui, o pessoal está colocando fogo aqui Tá? Nos quintais aqui Né, Rogel? Olha só É, pessoal, não coloque fogo, pessoal Nessa época de seca aí, ó Nós pedimos aí o pessoal colocar fogo, né? Olha só O pessoal está roçando, depois está colocando fogo, né? Isso é proibido Estamos aqui próximo aqui Onde que é isso, Rogel? Deia a promotoria? É, já a promotoria Tô perto aqui da promotoria Olha só, incêndio aqui Perto das casas Marra pouco que vai Rogel, você está andando normal, Rogel Aí não adianta, Rogel Tem que andar rápido Tem que suar, campeão Vamos lá Quero sentir o seu fone, vai, Rogel Marra Olha só, nós estamos chegando aqui Perto do César aqui Né, Rogel? Perto do César aqui, né? Vamos descer agora Vamos chegar ali em Noritana Depois eu vou descer na São Cristóvão, ali Marra, Rogel, bora! Pessoal, estão aqui perto do Ava Aqui na São Cristóvão Rogel, vamos andar mais rápido Porque, Rogel, nós estamos muito devagar, Rogel Vamos lá Mais rápido Estamos aqui Olha, o pessoal Estamos passando aqui na rua O pessoal cumprimentando o Rogel Rogel, só esse candidato é a vereadora, Rogel O candidato é a prefeito E quero ser o seu secretário de esporte, tá? Para poder organizar Então, Rogel, vamos lá Bora! Nós estamos passando aqui Em frente à Escola Georgina Em frente à praça aqui Da São Cristóvão Vamos lá, Rogel Bora, bora lá Rogel, nós temos que chegar em casa Antes das 10, hein? Tem um toque de recolher, Rogel Bora, bora Vamos lá, Rogel Para todo mundo ficar em casa Olha só o movimento aqui na São Cristóvão Olha só, Rogel Não é para ficar em casa, Rogel? É, eu disse que eu ia ficar em casa Aí está fechando os mercados, né? O comércio aí E o pessoal andando é de boa aqui na rua, né? É A gente vê cada coisa, mas, ó Ó, pessoal Filipe lançando agora Nossa caminhada Deu quantos quilômetros aí? Deu 6 quilômetros, né? É aí embaixo, né? 7 quilômetros e 200 metros Em 1 hora e 3 minutos 24 segundos Está aí a velocidade 6.8 Rogel, parabéns, garotinho Valeu, Rogel E não, Rogel O seu treinador Pega pesado, Rogel Seu treinador Não, meu treinador é fera É a melhor coisa que tem Desculpa, Rogel É por seu bem, tá? A gente tem que Está aqui para treinar de verdade, né, Rogel Valeu, Rogel E quem são os apoiadores? Os apoiadores é o Xavier Comandante do torreiro de a partida É o Eder Jebus É a Cláudia da opção Pint O Maico da Espaço do Sabor A municiódia do Swellen E também a fiscicóloga Géssica Fiore É a Cláudia do Sabor O Maico da Espaço do Sabor